Fala galera, beleza? Junkat aqui na área pra virar mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, hoje bora falar sobre a atualização tá, que teve anteontem Tá, no CSGO, que foi a atualização dia 15 de agosto, que teve 17.2 MB de atualização no jogo Bom galera, essa atualização tá, que teve é uma atualização beta Quer dizer que não foi adicionado oficialmente no jogo, mas é só questão de tempo Para a Valve revisar essas coisas e que venha pro jogo sem nenhum problema Tá, então o número dessa versão é 1.35.9.8-RC1 Se você por acaso quiser testar essas novidades, essa versão, tá Você pode ir lá no CSGO, botão direito propriedades, beta e selecione a beta que deseja participar E você seleciona essa versão que eu acabei de citar Essa atualização será de mudanças nas pistolas, tá E agora a pistola que será mudada será a 5.7, tá Que ela foi, tiveram algumas mudanças, tá Bom, a primeira mudança que a 5.7, ela As características dessas mudanças foi que a 5.7 foi ajustada para recompensar o posicionamento mais tático e o defensivo do jogo Quer dizer que para você se posicionar em lugares que geralmente você dá para ver o inimigo primeiro, né Do que o seu adversário, né Ou também em posições mais defensivas Então a 5.7 será uma arma mais feita para esse tipo de posicionamento Então as mudanças foram que a precisão foi ligeiramente melhorada ao disparar vários tiros rapidamente Quer dizer que quando você dispara muitos tiros de uma vez, a precisão está melhor do que era antes Como vocês podem ver Bom, como vocês puderam ver, a precisão está bem melhor Antigamente subia um pouquinho mais Então está bem melhor agora para você fazer disparos rápidos, tá A outra mudança, tá, que foi que a precisão foi geralmente aumentada ao se mover Quer dizer que quando você se move com a 5.7, a precisão está um pouco aumentada Quer dizer que você vai ter bem menos precisão do que era antigamente, né Como vocês podem ver Bom, como vocês puderam ver, tem vários tiros aqui fora de contexto Esse aqui, esse aqui Né, então quer dizer que a precisão foi piorada ao se mover Tá, bom, se você quiser saber mais detalhes sobre as mudanças da 5.7, etc Tem um link aí no Reddit que fala exatamente todas as características, pontos, estatisticamente Sobre as mudanças da 5.7 É bom também vocês conferirem Então é isso Bom, então o que isso quer dizer, João? Isso foi um nerf, foi um buff O que que, para você, a sua avaliação sobre a mudança da 5.7 Para mim, foi um buff para jogadores experiente E foi um nerf para jogadores iniciantes do jogo Eu vou explicar Porque a precisão foi geralmente melhorada ao disparar tiros mais rapidamente Então quer dizer que isso foi um buff para a 5.7 Mas só que o nerf que ela teve, né Que foi precisão geralmente aumentada ao se mover Quer dizer que se você não se mover, vai continuar a mesma coisa, né Só que melhor Então quer dizer que se você não se mover, vai pior os tiros Então isso quer dizer que jogadores mais experientes Eles já tem o timing certo de você parar e atirar, né Posso dar um exemplo Se você quiser ser um bom jogador de AK Você tem que parar AK e atirar, fazer o spray e tudo certinho Então isso é o básico para você ser um bom jogador de CS Então se você já tem mais ou menos esse timing certo de parar, atirar com as armas Isso foi um buff para a 5.7 Mas se você por acaso é um jogador iniciante e atira muito andando E você ainda não tem esse timing muito correto Às vezes falha e etc Que isso é normal para jogadores iniciantes Isso foi literalmente um nerf Porque você vai ter que se acostumar com essas paradas, né E etc Então, para mim, exatamente foi isso, né Melhoraram uma coisa e pioraram outra Mas só que para jogadores mais experientes Isso até foi um buff, né Pelo menos na minha opinião Então é mais ou menos isso, né Quer dizer que agora você literalmente não vai poder muito atirar andando É claro que a precisão não foi tão piorada assim ao se mover Mas assim, é claro que teve uma redução Então, mais ou menos você tem que levar isso também em consideração Mas fora isso, eu até gostei das mudanças da 5.7 Mas vamos falar sobre as outras mudanças que vieram nessa atualização Que foi corrigindo o problema que causou que os jogadores Quando soltavam uma primeira flash Soltavam uma segunda flash Depois quando eram mortos Depois de jogar a primeira flash durante a rodada Que era mais ou menos assim Se você por acaso jogasse uma flash Aí depois você morria Quando você morria exatamente na hora que você tacasse a primeira flash Você tacava uma segunda Automaticamente Eu acho que você precisava ter uma segunda flash no inventário Aí tacava a segunda E exatamente Mas só que você tava morto antes mesmo de tacar Então não faz sentido Foi um bug que também já foi corrigido Também foi corrigindo o problema Em que bots e snipers não gostavam da SCAR-20 Que era o seguinte, né Pra quem não sabe Os bots são categorizados Quer dizer que cada bot gosta de uma categoria de arma Tem bot que gosta de rifle Tem bot que gosta de SMG Tem bot que gosta de armas pesadas E etc Então cada bot tem essa categoria E fora que os bots também tem níveis O bot fulano de tal é nível hard O bot fulano de tal é nível médio O bot fulano de tal é nível fácil É claro que isso não se aplica no competitivo Porque todos os bots do competitivo São colocados em um nível fácil Pra não houver brigas e etc Pra pessoas não serem quicadas no meio do competitivo Só porque um bot é melhor que um ser humano Então os bots e snipers Eles geralmente eu comprava a Scout Ou a G3SG1 Mas nunca comprava muito a SCAR-20 Porque era meio um bug que não balanceava muito Então agora tá equilibrado Então vai comprar igualmente todas as armas Também foi corrigindo o problema Em que comprar itens que não sejam De armas reabastecia todas as munições É, o que dá pra entender Disso que era o seguinte Digamos que você tá aqui na base Gastava 30 balas no plant Recarregava, beleza E se você comprasse algum item que não fosse arma Tipo, uma granada Ou um renovável colete, sei lá E você exatamente abastecia Suas 30 balas que acabou de gastar É isso que dá pra entender desse bug Que também já foi corrigido Tá, também foi corrigindo o problema Onde comprar itens via console Ignorava a seleção de loadout Do seu jogador Então isso é o seguinte Um exemplo Se você apertar B Você tem algumas armas Que você tem que substituir por outras Tipo a 5-7 Você ou escolhe 5-7 Ou CZ Ou digamos M4-4 M4-1S E etc Você tem que escolher uma arma ou outra Para você jogar Então digamos Se eu apertar B Eu só posso escolher a 5-7 Mas se por acaso a gente tá no console Buy CZ Eu vou comprar CZ Mesmo se a CZ não tiver no meu loadout Tá Mas é claro que isso já foi corrigido Também foi corrigido um problema Que dava para Tentar descartar itens não removíveis Como granadas Então quer dizer que se você Quisesse apertar CZ Na granada Ou Era algum bug Que dava para descartar granada Ou faca Sei lá Então também já foi corrigido Corrigido um problema de som Na decoy Que poderia fazer O som de armas errado Pra quem não sabe A decoy Quando você joga a decoy Ela aparece o som Da arma que você estava No jogo Então se você estava de AK Você jogar a decoy Se você jogar a decoy Ela vai estar com o som de AK Então às vezes bugava a decoy E você apareceu uma arma que você não estava Uma arma diferente da sua Entendeu Também isso já foi corrigido Foi corrigido o problema De consumo maior de memória Ao espectador Quer dizer que quando você estava Olhando uma partida de alguém Consumia um pouco mais de memória Do que precisava Para executar Sua tarefa E etc Então Isso também já foi corrigido Bom E para finalizar aqui As mudanças aqui no menu do jogo Também foi adicionada a habilidade De iniciar trocas dentro do jogo Do menu do jogo Quer dizer que Se você quisesse Aqui no menu do jogo Você pode pegar seu amigo E tem a opção Trade your friends É claro que isso ainda não está traduzido Para português Mas Se você quiser Você já pode iniciar uma troca Com seu amigo Pelo menu do jogo Isso é uma coisa interessante Então Se você está querendo Pesquisar alguém aqui Já quer fazer uma troca Você já pode aqui Iniciar uma troca Com seus amigos Também foi melhorado O tempo de carregamento Em mapas Em algumas circunstâncias Isso quer dizer que Dependendo da circunstância do mapa O loading Pode ser menor Então É isso Outra coisa E as últimas mudanças Foi que no Perfect World Foi adicionado suporte A avatares personalizados Quer dizer que Para a gente já tinha Se você apertasse aqui no seu avatar Você podia personalizar E etc Tá E outra coisa Que para a gente já tinha Desde que o CSGO lançou Mas para eles Só foi lançado agora Que foi ativado O acesso ao console desenvolvedor Quer dizer que Lá no Perfect World Lá na China Que já tem um tempo Que já foi lançado Eles não podiam usar o console Agora pode né Nossa Sério mesmo Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa um comentário Que vocês acharam Das mudanças da Rek9 Se vocês gostaram Ou se vocês não gostaram Dessas mudanças Deixa um comentário Que sempre será bem vindo A sua opinião Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou desse vídeo Não esqueça Se gostei E de seguir Aqui o canal Então é isso galera Valeu Falou Até a próxima E fui